O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal, Paulo Gustavo Carvalho. O curso é sobre o novo Código de Processo Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Cumprimento os nossos telespectadores. Eu sou Paulo Gustavo Medeiros Carvalho. Nós estamos vendo o novo Código de Processo Civil. Na última reunião nossa, nós chegamos a ver as diretrizes gerais, os institutos do novo Código de Processo Civil. E a partir de hoje, nós vamos ver esses institutos de uma forma específica. Tanto que a nossa reunião de hoje, o tema é incidente de resolução de demandas repetitivas. O incidente de resolução de demandas repetitivas foi criado no novo Código de Processo Civil para tentar objetivar o processo e também trazer uma maior isonomia nos julgamentos. Isso porque, principalmente quando se trabalha com demandas de massa, ou seja, uma mesma questão jurídica, muitas vezes acaba por envolver milhares ou milhões de pessoas. De tal forma que, para uma mesma matéria, para um mesmo caso, vai se ter ali milhões de processos. A ideia do incidente de resolução de demandas repetitivas é fazer com que todos os processos fiquem sobrestados, ou seja, que aqueles processos que estão tramitando, seja no primeiro grau, seja já no tribunal, que eles fiquem sobrestados aguardando a decisão, que deve ser tomada em até um ano, aguardando a decisão do tribunal, seja o tribunal de justiça, seja o tribunal regional federal, e, eventualmente, até o superior tribunal de justiça ou o supremo tribunal federal. Nós vamos ver essas hipóteses, mas a ideia é que os processos fiquem sobrestados e que, após a resolução desse incidente, após também esse incidente ser até analisado pelo STJ e pelo Supremo, a tese seja aplicada. Como até nós vimos na última reunião nossa, quando tratamos da objetivação do processo, quando nós tratamos desses institutos, ou de uma forma geral, do instituto que visa objetivar o processo. No caso do incidente de resolução de demandas repetitivas, se buscou colocar um processo piloto, ou seja, uma ideia de que, dentro da apelação ou dentro do julgamento após a sentença, inclusive, se pode ter um incidente para que o tribunal venha a analisar aquela matéria, venha a resolver não somente aquele caso, aquele processo, mas sim que venha a solucionar a matéria de direito. de tal forma que, das duas formas de objetivação, das duas formas em que há essa objetivação do processo, que são o processo piloto e o processo modelo, se optou pela possibilidade do processo piloto aqui no Brasil, no incidente de resoluções de demandas repetitivas. Porém, eu ressalto, provavelmente, vai ser aplicado esse incidente de resolução de demandas repetitivas, ou nesse incidente, algo um pouco mais amplo, algo semelhante ao que o Supremo Tribunal Federal já faz no que concerne ao tema da repercussão geral. Ou seja, não vai limitar, aquele processo não vai limitar a análise da tese. Tanto esse foi o espírito do novo Código de Processo Civil, que, até mesmo quando se desiste, eventualmente, da tese ou do incidente, mesmo quando houver a desistência do incidente, vai continuar o julgamento para a fixação da tese. Até porque a preocupação não é para resolver aquele caso, aquele processo. Aqui, o objetivo principal é resolver a matéria que vai ultrapassar esse limite, que é somente daquele processo, aquele limite individual, mas, sim, vai servir como até garantir um precedente, garantir que seja feito um precedente. Tanto que, até a noção de precedente, ela modificou a noção de jurisprudência que nós temos no atual Código. Eu até cito, a título exemplificativo, no artigo 932 do novo CPC, há a previsão de que o relator vai poder julgar monocraticamente quando? Quando tiver uma decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas, em incidente de assunção de competência, em recurso especial ou recurso extraordinário. repetitivos, ou seja, aqui a ideia é justamente fazer com que haja essa força desse precedente também. De tal forma que, aqui, esse processo piloto, esse piloto FFAR, ele não deve ficar restrito apenas a aquele processo. Por mais que aquele processo seja o piloto, mas a fixação da tese vai ultrapassar esse limite. O novo CPC, ele estabeleceu como legitimados para a propositura desse incidente de demandas repetitivas, as partes, ou seja, quem é parte no processo, ou ainda o Ministério Público, ou, eventualmente, a Defensoria Pública. Então, nesses casos, haverá a possibilidade de ser colocado esse incidente. E quais são os requisitos para o incidente de resolução de demandas repetitivas? Primeiro, a repetição de vários processos com questões exclusivamente de direito. Dessa forma, o objetivo principal é que a matéria seja de direito e que venha a solucionar a questão como um todo. Por isso que a matéria fática, ela não vai estar envolvida. Se é um processo que envolve a demanda fática, essa parte fática não vai estar dentro dessa área do incidente. A questão que vai ser discutida no incidente vai ser uma questão exclusivamente de direito. Até porque o fato pode variar de um processo para o outro, mas a fixação da tese é que vai ser importante. Então, é necessário que haja uma repetição de diversos processos tratando dessa matéria exclusivamente de direito. Além disso, é necessário que venha a ter um perigo em relação à isonomia. Isso vai se verificar. Se você tem diversos processos, vai se verificar, em especial, quando houver a potencial divergência dentro dos juízos de primeiro grau. E também algo que venha a afrontar a segurança jurídica. Então, esses são os requisitos para que se possa propor esse incidente de resolução de demandas repetitivas. Tem que haver um número de processos repetitivos e tem que estar envolvido também uma possível violação à isonomia ou à segurança jurídica. E como é que vai se dar esse incidente? Quem vai ser competente para o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas? Inicialmente, vai ser o tribunal, tribunal de justiça ou o tribunal regional, federal. E a competência interna vai ser estabelecida pelo próprio tribunal. Ou seja, vai ser o regimento interno do tribunal, de acordo com o que estabelece o artigo 978 do novo Código de Processo Civil, que vai estabelecer qual será o órgão competente dentro do tribunal. É claro que aqui o tribunal, ele vai ser competente, vai poder até sobrestar, determinar o sobrestamento da sua área territorial. De tal forma que, se a competência é do tribunal de justiça do Distrito Federal, ele pode até determinar o sobrestamento de todos os processos que tratem daquele tema dentro do Distrito Federal. Não pode ultrapassar os limites de sua competência, se for um tribunal regional federal da sua região. Então, o TRF da primeira região, ele pode até suspender todos os processos que se tratem exclusivamente do tema, que envolvam processos que estejam na região norte, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, e a região centro-oeste quase toda, à exceção do Mato Grosso do Sul. Então, nesse caso, vai ser a região de competência. Agora, obviamente, muitas vezes a questão é relevante e há necessidade de que haja uma suspensão, um sobrestamento no Brasil inteiro, em todo o território nacional. Nessa hipótese, quem é que vai poder fazer esse sobrestamento? O Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. Ou seja, se a questão for para o de matéria infraconstitucional federal, posteriormente vai desafiar um recurso especial, de tal forma que quem vai julgar vai ser o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, antes mesmo de existir um recurso especial, pode o Superior Tribunal de Justiça, nessa hipótese, a requerimento à parte, nós vamos ver isso mais adiante, não só daquela parte daquele processo, mas de algum interessado que tenha um processo envolvido com uma causa idêntica, ele vai poder sobrestar no Brasil inteiro. Da mesma forma, se a questão for de índole constitucional, vai caber ao Supremo Tribunal Federal essa análise. Cabendo até ressaltar que o artigo 138 do novo Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de, no incidente de resolução de demandas repetitivas, se ter um recurso por parte do amicus curia, ao contrário do que da jurisprudência atual, em que não se admite de forma nenhuma que o amicus curia venha a recorrer. A única exceção, que mesmo assim ainda está para ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, é a inadmissão do amicus curia, que aqui, até hoje, houve a possibilidade de agravo interno ou regimental quando houver inadmissão por parte do relator daquela pessoa, daquele ente como amicus curia. Outro ponto que é de extrema relevância para o incidente de resolução de demandas repetitivas, é se ter em mente que vai se julgar não só o incidente, como aquele órgão que é competente para o julgamento do incidente, também vai julgar o próprio recurso. Isso, como eu falei, aqui não teve como ideia um processo modelo, o MIS-TFE-FARM. E, talvez isso, eu até ressalto no projeto, na parte originária do projeto, ou no início do projeto, da tramitação do projeto, do Código de Processo Civil, a ideia era se fazer um processo modelo, um misto fundado no MIS-TFE-FARM. Entretanto, nós temos aqui que o novo Código optou por um sistema do PILOT-FE-FARM. E qual foi a grande motivação para isso? É que, dessa decisão do incidente, vai ter que ser cabível o recurso especial ou o recurso extraordinário. E a Constituição, tanto o artigo 105, inciso 3º da Constituição da República, como também o artigo 102, inciso 3º, que prevê o recurso extraordinário, 105 prevê o recurso especial, fala que vai caber o recurso especial ou extraordinário de causa decidida em única ou última instância. De tal sorte que, se a ideia é ter uma causa decidida, então, consequentemente, tem que julgar o processo, e aí a ideia é que seja, de fato, um processo piloto. Vamos, então, para a nossa primeira pergunta. Gostaria de saber em que o incidente de resolução de demandas repetitivas pode ajudar na maior eficiência do Poder Judiciário. O incidente de resolução de demandas repetitivas vai trazer uma maior eficiência ao processo, trazendo também uma maior celeridade, porque vai se sobrestar todos os processos que tratam daquele tema, daquela matéria exclusivamente de direito, que hoje nós temos um esforço dos juízes para julgar esses processos e que logo depois que passa pelo juiz de primeiro grau vai para o tribunal e vai entupir também o termo, vamos colocar assim um termo mais coloquial, e vai sobrecarregar o tribunal, o tribunal regional, o tribunal de justiça, com aquela mesma causa. Qual que foi a ideia do incidente? Se suspender tudo. E aí, se aguarda que o tribunal analise o incidente, depois, eventualmente, até vai se trazer a possibilidade de um recurso especial, de um recurso extraordinário, e enquanto isso, o processo ainda, em primeira instância, vai ficar sobrestado. De tal forma que o Supremo decidiu aquilo que o Supremo decidiu, que o STJ decidiu, ou se não tiver recurso especial, recurso extraordinário, aquilo que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal veio a decidir, aquilo vai ser aplicado para aquele processo que está sobrestado. De tal forma que, em primeiro lugar, o juiz de primeira instância, ele vai ficar liberado para analisar outros processos, não vai ficar restrito àqueles processos. Então, isso já abre um tempo maior para que o juiz, em primeiro grau, analise outros processos. Em segundo lugar, nós vamos ter também a ideia de uma melhor racionalização do processo, porque, nesse caso, a decisão do Supremo já vai ter até um efeito vinculante. A decisão do tribunal, no incidente, já vai ter até efeito vinculante. Uma vez descumprido pelo juiz, vai haver a possibilidade de uma reclamação, obviamente, para o órgão que julgou. Se o Supremo foi quem julgou o recurso extraordinário derivado do incidente de resolução de demandas repetitivas, vai ser para o Supremo. Se for o STJ, o STJ. E se for do Tribunal Regional Federal ou do Tribunal de Justiça, cabe uma reclamação para esse tribunal. Então, isso faz com que o processo seja mais eficiente, em especial porque a discussão aqui é exclusivamente de direito. Bem, o que vai acontecer quando houver a desistência do incidente de demandas repetitivas? No incidente de resolução de demandas repetitivas, muitas vezes, aquele que propôs o incidente, vamos imaginar que a parte tenha proposto o incidente, este resolva desistir. E isso é um ponto que, até hoje, de certa forma, ocasiona uma certa perplexidade. Bem, vai se desistir, vamos imaginar daquele recurso. Hoje, dentro do Superior Tribunal de Justiça, até o STJ não admite a desistência. Se nós pegarmos uma questão de ordem, que foi da relatoria da ministra Fátima Nancy Andrigui, que foi a questão de ordem no Recurso Especial 1063-343, o STJ assentou pela impossibilidade de desistência do recurso repetitivo, considerado como paradigma. No caso aqui, haverá a possibilidade de desistência. Aqui o código deixa bem clara a possibilidade de desistência desse recurso considerado como paradigma e lá no artigo 976, no parágrafo 1º. Entretanto, isso não faz com que o incidente não seja mais julgado. Então, mesmo havendo a desistência, haverá a possibilidade do incidente. Até porque tem diversos processos que estão sobrestados esperando a resolução do incidente. Não seria razoável, de um lado, que simplesmente essa parte pudesse desistir e que todo aquele esforço, todo aquele tempo que foi perdido até o julgamento, ou até a desistência, melhor dizendo, fosse por água abaixo, que todo aquele tempo fosse perdido para escolher um novo, para subir, para se ter um novo incidente. A ideia é qual que é? Haverá a possibilidade de desistência. Por quê? A parte tem direito a desistir. Aqui, haverá a possibilidade de desistência do recurso, mas isso não impede a fixação da tese. Isso não impede o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Temos que ver, também, de outro lado, o procedimento desse incidente de resolução de demandas repetitivas, o procedimento do IRDR. Aqui, haverá a propositura, claro, de acordo com aqueles requisitos, vai chegar ao tribunal, o tribunal vai distribuir a um relator. A primeira coisa que o relator deve verificar é, justamente, se os requisitos estão satisfeitos, ou seja, se a discussão é realmente de direito. Dois, se ocasiona uma violação eventual à isonomia ou à segurança jurídica. Se ele entender que não tem esses requisitos, ele vai poder não conhecer do incidente. Entretanto, caso contrário, ele vai conhecer e aí vai para a próxima fase. Qual que é essa próxima fase? Ele vai verificar órgãos que estejam envolvidos nesse caso. E aí, vai pedir informações para esses órgãos. Essas informações devem ser prestadas em 15 dias. É claro, ressalto, esses 15 dias, na sistemática do novo Código de Processo Civil, são 15 dias úteis. O tratamento do novo Código de Processo Civil é sempre em dias úteis. Por quê? Para garantir, em primeiro lugar, que ninguém seja obrigado a trabalhar sábado e domingo, e também para garantir a isonomia. Então, nesse caso, nós vamos ter o prazo de 15 dias, raciocinando, como em todo e qualquer prazo contado no novo Código de Processo Civil, 15 dias úteis. Após isso, esse processo vai para o Ministério Público. Aqui, haverá a possibilidade de o Ministério Público atuar e também o próprio Código de Processo Civil prever o prazo de 15 dias para que o Ministério Público venha a se posicionar. Obviamente, 15 dias úteis. Ressaltando que o prazo para o Ministério Público, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vai se iniciar a partir do momento em que os autos chegam ao Ministério Público. Quando os autos chegarem ao Ministério Público, não precisa ter aqui o recebimento pelo...